Então, eu queria apresentar a vocês a queridíssima Elayne, a Francisca. Ela está hoje iniciando esse dia da primeira semana online e gratuita de saúde das mulheres na Aradeva Tchala. Muito obrigada, Elayne. Ela é psicóloga, especialista em gênero e sexualidade, também está fazendo mestrado nessa área. Então, está aí com tudo muito fresquinho, está aí cheia de ideias mirabolantes. Ela tem bastante experiência em dar palestras sobre esse tema. Na verdade, ela está em franca produção, né, Elayne? Você está falando, tipo, eu estou vendo aí no seu Facebook toda hora ela compartilhando algum evento. Então, ela tem muito para contribuir. E o tema que ela traz hoje, eu achei importante também a gente começar com esse tema, porque nos coloca num lugar de pensar tudo esses temas que foram apresentados a você como possibilidade de a gente abordar aqui, mas de uma forma que a gente se coloque diante do que é da saúde pública, né? Como o que é esperado a saúde pública nos atendimentos dos direitos reprodutivos, de manutenção de saúde, né? Enfim, das diversas fases aí da vida. Então, a Elayne tem essa experiência para passar para a gente em relação a isso. Então, é um tema que a gente precisa estar com bastante informação, nós, usuários do sistema de saúde público, especialmente, né? E nunca é demais essa informação, especialmente porque a gente tem, sim, um sistema de saúde muito bom e que a gente precisa preservar, né, Elayne? Não sei, me corrija se eu estiver enganada. Não é isso? Então, a gente precisa sair em defesa desse sistema maravilhoso, que a gente precisa usufruir adequadamente, por isso ela está aqui para nos dizer o que esperar e o que não esperar desse tipo de atendimento, né? Elayne, é muito bem-vinda, obrigada pela sua disponibilidade, né? Sua fala é com você, fica à vontade completamente. Se você quiser esperar mais uns cinco minutinhos, alguma coisa assim, para o pessoal estar online, a gente agora, atualmente, está com mais ou menos uns 200 espectadores, eles estão entrando aí, né? Vou olhar para a câmera, não posso esquecer de olhar para a câmera, porque ela está acima de mim e eu não posso olhar para a frente. Então, o pessoal está subindo aí, os espectadores estão entrando. É sempre importante lembrar, né, que essa palestra de hoje vai estar gravada, tá? Então, se você não pegou desde o comecinho, não tem problema, né? Na verdade, eu só estava fazendo os informes necessários aqui, de que você pode fazer as suas perguntas, deixando lá na página de transmissão. Enquanto a Elânia está falando, eu vou tomando nota aqui e a gente vai ter o nosso tempo de responder, né? A tempo, enfim, as perguntas que forem feitas aqui, certo? Eu queria um feedback, só um minutinho antes da gente começar, Elânia, eu queria um feedback da galera que está entrando aqui, se está todo mundo me ouvindo bem, se está todo mundo me vendo bem, vendo a Elânia bem. Eu queria que, de repente, o pessoal pudesse dar esse feedback, se é possível, né? O engraçado é, as respostas, eu estava comentando com a Elânia aqui, as respostas das enquetes, né? Muito embora a gente tenha colocado uma listagem ali de possibilidades, né? Mas também a gente abriu um campo para as pessoas responderem temas que, porventura, não estivessem lá, né? E tem algumas surpresas bem interessantes, a gente vai abordar isso aí ao longo do tempo, né? Mas eu queria dizer também o seguinte, se você ainda não respondeu a enquete, se você já recebeu a enquete, é muito importante, claro que, assim, a semana vai continuar acontecendo, mas, assim, eu gostaria muitíssimo, todas nós, de sabermos o que vocês estão esperando, que tipo de assunto é dificilmente abordado. Por exemplo, um dos assuntos que estão predominando é relacionamento em relação à menopausa. E, realmente, é verdade, pouco se fala, é um lugar de limbo dentro da sociedade. Então, a gente entende que há uma necessidade de uma certa demanda de que há um silenciamento por parte de diversas áreas em relação a isso, né? Ah, tá, ele falou que, enquanto eu falo, eu tenho que abrir minha câmera. Gente, o Eric está me dando suporte lá da Índia acordar às três e meia da manhã, entendeu? Então, agradeço a ele também, porque o negócio está funcionando direitinho, porque ele acordou só para nos auxiliar. Deixa eu conferir aqui, Elânia, se está tudo certo, o pessoal está nos ouvindo. É isso, né? Está funcionando, está todo mundo certo. Estamos aí subindo para bem depois, dos 200 mil, 200 mil é a megalomania total, hein? Ok. Vamos lá, então. Querida, eu acho que, se quiser falar um pouco sobre você também, enfim, porque eu acho que muito da nossa trajetória, do que nos leva, principalmente quando a gente vai pesquisar, né? Tem muito a ver com a nossa trajetória, né? Então, eu sempre gosto de ressaltar as nossas histórias de vida, né? Porque tem bastante das subjetividades, né? Então, deixa eu subir um pouco a câmera aqui. Se você quiser falar um pouco, rapidamente, o que te leva, em que lugar que você está aí, que de repente faz você ter esse interesse para estudar e estar com tanta propriedade para falar sobre esse tema de hoje, pode ficar completamente à vontade. Com você, gente, Elânia Francisca, muito bem-vinda, querida. Obrigada, Sabrina. Bom, primeiro eu vou começar já, né, falando que a vida é real. E a vida sendo real, a gente precisa dizer de onde a gente está nessa realidade. Bom, meu nome é Elânia, eu tenho que olhar para a câmera. Isso! Meu nome é Elânia, eu sou psicóloga, eu sou moradora do Grajaú, que fica na zona sul de São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu comecei falando que a vida é real, porque nesse momento eu estou no meu quarto, eu acabei de chegar do trabalho, eu trabalho num serviço de proteção, é um serviço da Secretaria de Assistência Social, e acabei de chegar do trabalho, então eu estou aqui, estou de tênis ainda, estou com a roupa do trabalho, e eu tenho três cachorros. Então, em algum momento, pode ser que eles latam bastante. E eu acho que faz parte também, né, do nosso momento ao vivo, eu estar na minha casa, cada um estar em casa aí, de a gente ter essas adversidades, essas questões. E tá tudo bem, né? Meus cachorros vão latir, pode ser que alguém fale mais alto, escapamento de moto, eu sou uma pessoa periférica. Então, algumas coisas na minha rua acontecem num volume muito mais alto. O pancadão pode vir fazer a nossa trilha sonora. Então, hoje é segunda. Geralmente, quando é de sexta, sábado e domingo, pode ser. Hoje, talvez, tenha alguém passando, falando algum som, assim, né? Mas, acho que faz parte também da discussão sobre saúde, a gente falar sobre o espaço que a gente ocupa, né? Isso também é o trânsito da nossa saúde. Saúde também se faz nas relações. Bom, eu fiz uma colinha aqui. E eu vou começar, então, falando o que eu pesquiso e por que eu pesquiso isso. Acho que vai fazer sentido até para falar dessa trajetória que a Sabrina estava dizendo, né? Que eu, sendo uma mulher negra periférica, eu sempre me interessei por discutir sexualidade. Eu sempre quis pensar as questões de sexualidade. E já no ensino médio, eu gostava de ler, né? Aquelas revistinhas de perguntas e respostas sobre sexualidade. Eu achava bem interessante. E aí, quando eu cresci um pouquinho mais, fui fazer psicologia. Depois, fui fazer especialização em gênero e sexualidade. E na especialização, eu me interessei pela discussão sobre a ocupação do espaço urbano. Então, com foco na adolescência, como é que meninas periféricas ocupam o espaço da rua? Aqui onde eu moro... Vai balançar um pouquinho agora. Pronto. Aqui onde eu moro, tem uma frase que é... A rua é nós. E isso me intrigou, porque eu sou periférica desde pequenininha, mas a rua nem sempre foi nós, né? A rua é nós desde que esse nós seja homem. Desde que esse nós seja homem e adulto, né? Então, a rua, ela muitas vezes é ocupada pelos adolescentes de uma forma marginal. Quando eu falo marginal, é de margem, né? De uma forma que não é bem vista. Então, a ocupação urbana e as questões de gênero e sexualidade sempre me chamaram muito a atenção. Então, na especialização, eu pensei bastante sobre a rua é nós e esse nós é quem? E o que acontece com as meninas e mulheres quando elas estão ocupando as ruas, de fato, né? E quando eu digo ocupar a rua, não é só ocupar a rua para protestar, para levantar uma faixa, uma bandeira, algo assim. Protestar, estar na rua, no sentido de ocupar espaço, de sentar na calçada, tomar uma cerveja com a sua amiga. Ponto. Isso. Então, na especialização, eu fui pensando um pouco isso, de ocupação urbana e as questões de gênero e sexualidade. E fui para o mestrado. O mestrado, eu comecei estudando uma questão, depois eu fui para outra que tem a ver, mas que não está tão explícito assim a ligação. Eu entrei no mestrado em 2015 para estudar masturbação feminina e adolescência. Eu queria saber como é que profissionais da saúde olhavam para a questão da masturbação feminina no período da adolescência. Quando eu estava conversando com algumas meninas, algumas mulheres, eu percebi que tinha uma coisa anterior e que diz respeito até a mim mesma, né? Que é a questão de raça. Então, muitas vezes, a gente fala da importância das mulheres estarem nesses espaços de discussão sobre sexualidade. A gente fala da importância das meninas e das mulheres tocarem, se conhecerem o próprio corpo. Mas, muitas vezes, a gente, nós mulheres negras, né? Temos uma história, é dizer que é negra, saber que é negra, muitas vezes é algo que vai acontecendo depois, né? Tem um livro, um livro muito bacana, da Neuza Souza, que ela fala, né? O nome do livro é Tornar-se Negro. Eu tenho ele aqui, espera. Esse livro é fantástico. Eu tenho a Xerox porque não dá para ver direito, eu acho, mas ele se chama Tornar-se Negro. Eu vou botar lá nas dicas. Ótimo, coloca, porque tem ele online, PDF. Muitas vezes, as produções das pessoas negras, elas ficam um pouco desaparecidas, né? Mas a gente tem que mostrar que nós estamos estudando, que nós estamos estudando produções de pessoas negras também. E o Tornar-se Negro, ele é muito importante, assim, na minha caminhada, na minha trajetória acadêmica, entre outras autoras que eu gosto bastante. Bom, e aí pensando que eu entrei no mestrado para discutir masturbação feminina e a questão da saúde pública, e depois eu percebi que tinha uma questão anterior, que era nós, mulheres negras, nos percebermos enquanto negras, né? Esse Tornar-se Negra, né? O que é isso? E eu pensei uma questão. Se na idade adulta, a mulher negra, ela tem essa questão do preterimento, dessa questão do amor, do afeto, a solidão da mulher negra, Como é que é isso na adolescência? Então, agora, a minha pesquisa no mestrado é Vivências Afetivos Sexuais de Adolescentes Negras. Então, eu entrevistei seis meninas negras para perguntar para elas como elas se veem, como elas veem o apaixonamento, né? O amor, o gostar de alguém, o gostar de si. E estou escrevendo, né? Estou escrevendo e pretendo qualificar em breve. Opa! Em breve também, e vamos ver se vai contribuir de alguma forma para as discussões com relação à afetividade, negritude, adolescência, juventude, enfim. Tudo isso para dizer o que eu pesquiso e por que eu pesquiso. Então, eu pesquiso a afetividade de meninas negras, e pesquiso porque acho que é importante a gente falar de amor também, a gente falar de afeto, né? Nós somos corpos afetivos. E para entrar no nosso assunto sobre as políticas públicas de saúde para as mulheres, eu vou dizer para vocês que eu baixei alguns documentos, isso em 2015. Baixei alguns documentos do Ministério da Saúde que falavam sobre a promoção de saúde sexual e reprodutiva de homens e mulheres e crianças, não, de homens, mulheres e adolescentes. E fazendo uma busca, uma leitura no texto todo, a palavra afeto não aparece nem uma vez. A palavra amor, a palavra carinho, a palavra cuidado, enfim, palavras que remetem às relações, né? As relações entre pessoas pouco apareciam. Então, afetividade, afeto, amor, pouco aparecia. Em compensação, as palavras que mais apareciam eram violência, gravidez, DST. É claro que quando a gente está falando de saúde sexual e reprodutiva, a gente também tem que falar das questões relacionadas à violência, a gente também tem que falar sobre HIV e AIDS, a gente tem que falar das DSTs, a gente tem que falar sobre gravidez. Prevenção. Prevenção, a gente tem que falar no sentido de prevenção, tem que falar da questão... Até a palavra aborto, por exemplo, ela pouco aparece no texto. Olha, que impressionante. Eu acho que três vezes no máximo. Depois eu posso mandar para vocês o documento que eu fiz, uma tabelinha de quantas vezes o termo aparece e quais documentos. Mas a palavra amor não aparece. A palavra afeto não aparece. E aí, é claro, é um documento com muitas leis, com muitas normas, e fico pensando, eu de CAQ, pensando, cabe afeto, né? Fiquei pensando muito nisso. Cabe afeto na legislação? Cabe afeto nos documentos normativos da saúde? Cabe, né? A gente tem que falar também de afeto. O uso da camisinha, por exemplo, ela não está desgrudada, o uso da camisinha não está desgarrado da relação sexual. E a relação sexual, ela não está desgarrada do afeto. Ainda muitos adolescentes falam para mim durante as oficinas, né? Eles dizem assim, olha, a gente está falando de afeto, e eu acho que tem vezes que a gente faz sexo sem afeto. Eu. Depende do que você está chamando de afeto. A atração sexual pode ser uma questão afetiva, né? Olhar para um corpo e fazer hum, hum, gostei. É uma questão afetiva. Algo aconteceu ali, né? Houve uma costura afetiva ali. Bom, então pensando nos afetos e pensando na questão da política pública, eu tenho as minhas colinhas aqui, e eu sei que muitas pessoas quiseram falar sobre direitos sexuais e reprodutivos, sobre políticas públicas, orientação afetivo-sexual, e tudo isso está previsto na legislação brasileira. Então, a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, então eu vou começar já olhando para o SUS. A gente tem o SUS, o Sistema Único de Saúde, que ele, na execução, tem muitas coisas que precisam melhorar, a gente sabe disso, a gente sabe que precisa melhorar coisas relacionadas ao número de unidades básicas de saúde nas nossas regiões, precisa melhorar o atendimento médico, precisa melhorar muita coisa, mas vamos olhar um pouco para as potências, para a gente conseguir transformar as coisas que precisam melhorar. Então, olhando para as potências, a gente consegue dizer hoje que o SUS, ele é o Sistema Único de Saúde, e ele tem muitas experiências exitosas também. O SUS, ele é referência mundial, o modo como a nossa saúde está organizada no Brasil, dentro desse sistema, é uma referência mundial. Então, isso a gente não pode negar. Bem ou mal, a gente tem várias críticas com relação à execução dos serviços previstos dentro do SUS, mas a gente precisa entender um pouco o processo todo que foi para se construir um documento, vários documentos, na verdade, que dizem respeito ao acesso da população à saúde, à saúde pública de qualidade. Bom, a gente precisa entender que saúde é direito humano, e saúde sexual e reprodutiva também é direito humano. Então, saúde é direito humano, saúde sexual e reprodutiva é direito humano, né? E saúde sexual e reprodutiva, não é uma coisa com hífen, saúde sexual e reprodutiva. Saúde sexual diz respeito a algumas coisas, saúde reprodutiva diz respeito a outras coisas. Então, sexo e reprodução não necessariamente precisam estar juntos. Quando eu falo de saúde sexual, eu estou dizendo que eu tenho direito a me desenvolver afetivamente, sexualmente, tenho direito de escolher o meu ou a minha parceira, eu tenho direito de ter acesso a métodos de prevenção a DST, a EDS, enfim, eu tenho direito a métodos contraceptivos, por exemplo, que já dizem respeito aos direitos reprodutivos, porque escolher não reproduzir-se também é o exercício do direito reprodutivo, né? Então, lá no documento, existem documentos, eu estou aqui com as minhas colinhas, existem documentos, então, vão normatizando o modo como vai acontecer o meu acesso enquanto mulher aos serviços que garantem o meu direito sexual e o meu direito reprodutivo. As questões que falam das políticas, as políticas que tem que garantir o acesso de mulheres e homens aos direitos sexual e reprodutivos, lembrando que direito sexual e reprodutivo é para homem e mulher e para pessoa não binária, enfim, direito sexual e reprodutivo é o direito. Todas as pessoas. Todas as pessoas. É para a gente, né? Então, nós temos direito de escolher se queremos nos reproduzir ou não, se queremos ter sexo ou não. Um adolescente me perguntou assim, ele falou, mas as pessoas assexuais, por elas não se sentirem atraídas sexualmente por alguém, então, elas não têm direito sexual? Elas têm. Não querer ter sexo como alguém também é um direito sexual, né? Muitas pessoas falam assim, ah, mas muitas pessoas transam por imposição. Sim, muitas pessoas fazem sexo por imposição. Muitas pessoas também não fazem sexo por imposição, né? A ideia é que o exercício do direito sexual de homens, mulheres, de pessoas não binárias, enfim, a ideia é que o exercício do direito sexual das pessoas seja um exercício de escolha e responsabilidade. eu tenho o direito de escolher ter sexo ou não e se eu tiver sexo eu vou me prevenir, vou cuidar do meu corpo, vou cuidar também do corpo da outra pessoa ou da outra, do outro, enfim, da pessoa com quem eu resolver me relacionar e eu tenho o direito também de viver uma vida sexual sem violência. Então, a gente fala bastante do estupro conjugal, por exemplo, que é quando você está num relacionamento e a pessoa exige que você tenha sexo com ela sem vontade, sem você querer... Isso é sempre um tabu, né? Pouco se fala, pouco se aborda. Pouco se fala e pouco se aborda porque eu acho que a gente está começando a falar mais sobre isso porque agora, enfim, com a internet, com a discussão online, né? A gente consegue falar, olha, eu já passei por essa situação e aí conhecer pessoas que passaram por situações parecidas. Já teve casos de acontecer de mulheres falarem, nossa, mas se fazer sexo com o marido sem ter vontade é estupro conjugal? Então, eu sou estuprada todo dia. Isso é muito forte, né? Nossa! Isso é uma questão de pensarmos, né? Às vezes dizer, ah, eu fiz sexo com ele para ele ficar quieto. Então, uma questão também relacionada às políticas públicas é quando nós passamos por uma situação de, por exemplo, estupro conjugal, como é que nós somos acolhidas nos lugares de fazer denúncia? Como é que nós somos acolhidas quando vamos fazer denúncia? E a outra coisa é como é que somos acolhidas quando vamos buscar um cuidado com a nossa saúde? Então, nós falamos bastante sobre a importância de denunciar. Mas, além de denunciar, a gente também tem que pensar o cuidado com a vítima, com a pessoa que sofreu alguma violência, né? Seja ela dentro do casamento, fora do casamento, no relacionamento com o namorado, a namorada, com os amigos, com as amigas. Enfim, nós temos o direito sexual de nos desenvolvermos de uma forma saudável. Nós temos o direito de escolher ter sexo ou não e caso aconteça um estupro, nós temos o direito de ser cuidadas, né? De ter o atendimento inicial para uma vítima de alguma violência sexual também. Então, falar de direitos sexuais e reprodutivos, falar de políticas públicas que dizem respeito ao cuidado da saúde da mulher, também é falar dessa questão de sexo, sexualidade e reprodução. Bom, nós temos hoje a política nacional de atenção integral à saúde da população LGBT e também da população negra. Por que eu estou falando da saúde da população negra se a gente está falando de políticas públicas para mulheres e sexualidade, enfim? Porque algumas questões relacionadas às mulheres e aos homens negros ou às pessoas não binárias negras, algumas dessas questões são diferentes, né? Então, o modo como a pessoa negra ela é vista na saúde, muitas vezes sofrendo racismo institucional, isso também precisa ser dito. E a política nacional de atenção integral à saúde da população negra também diz respeito à mulher negra, à atenção dada à mulher negra quando vai ao ginecologista, né? Então, a pesquisa do DataSus que diz que as mulheres negras elas têm a consulta ginecológica menor tempo que as mulheres brancas, a gente está falando do acesso a uma política pública de saúde também. O que acontece que mulheres negras têm menos tempo, né? Menos anestesia também no momento do parto. Nós precisamos conversar também sobre questão de raça quando a gente fala de políticas públicas de saúde para mulheres. E também a questão da população LGBT. Então, nós que somos LGBTs, por exemplo, precisamos pensar quando vamos ao ginecologista. Este ou esta ginecologista está seguindo um modelo heteronormativo de cuidado, de atenção à minha saúde? Será que eu recebo um cuidado realmente integral à minha saúde? Será que eu, enquanto mulher, quando vou perguntar sobre prevenção num relacionamento entre mulheres, será que eu recebo de fato as informações que eu deveria receber sobre prevenção, sobre cuidado, sobre autocuidado e sobre cuidado na relação? Estou trazendo várias perguntas porque, entendendo que o SUS é uma política que vai se construindo, o SUS é um sistema que vai se construindo dia a dia, não é uma coisa dada, nós podemos questionar também, nós temos, inclusive, que saber da existência de, por exemplo, a política nacional de atenção integral à saúde da população LGBT, para que nós saibamos que existe um documento, então, que regula isso, existe um documento que diz que eu tenho o direito a ter informação dentro da minha orientação afetiva sexual, e eu não tenho que ter uma informação heteronormativa se eu não sigo esse padrão de heteronormatividade, se eu não vivo uma relação heteroafetiva, na minha relação sendo homoafetiva, eu preciso ter acesso a informações que cuidem disso, que cuidem de mim plenamente, isso é exercício também do meu direito à saúde, direito à saúde do meu corpo, direito à saúde sexual, ginecologista não é só para a gente ir porque começou a iniciar a vida sexual, ginecologista é para a gente cuidar da saúde do nosso corpo, acho que amanhã vocês vão falar um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente saber que as questões ginecológicas elas dizem respeito, elas estão para além de uma questão de ato sexual, né? E deixa eu só pegar aqui os meus dados, então, e falar de métodos contraceptivos. Eu vou fazer um parêntese aqui para dizer que certa vez eu ouvi uma pessoa comentar que a distribuição de camisinha em alguns pontos da cidade, que isso era ruim porque os adolescentes pegavam camisinha para engraxar sapato porque as pessoas estão pegando camisinha para engraxar sapato e eu achei interessante porque ao mesmo tempo que nós dizemos que tem que se investir em alternativas dos adolescentes acessarem, das meninas adolescentes, inclusive, acessarem métodos contraceptivos, ao mesmo tempo que a gente diz não, tem que falar de contracepção com eles, a gente diz ah, mas não pode falar de um jeito que incentiva a transar, ah, mas aí eles vão lá e pegam a camisinha para passar no sapato, então nós exigimos dos adolescentes e das adolescentes várias, a gente dá várias informações truncadas para as meninas e elas não sabem o que fazer, tá, então meu corpo, minhas regras, ah, mas camisinha não vai poder usar porque transar só depois que tiver mais velha, ah, mas aí vai querer passar no sapato, aí a menina fica confusa, né, a adolescência é um período de experimentação, quer dizer, a vida é um período de experimentação, mas na adolescência isso se acentua um pouco mais, então se tem camisinha em vários lugares distribuídas e os adolescentes ou as adolescentes estão usando para encaixar sapato, por exemplo, que bom, isso é muito bom, porque é o momento tá íntimo, o uso, tá chegando até eles e eles estão manipulando, pelo menos, de não ter vergonha de ir lá e pegar uma camisinha e colocar na bolsa, de não ter vergonha de abrir, de sentir a textura, de ver a elasticidade, de sentir que ela tem um óleozinho e esse óleozinho é lubrificante, enfim, a adolescente ou adolescente quando pega lá a camisinha naquela cestinha que fica nos terminais de ônibus ou no posto de saúde, eles e elas estão se aproximando de um modo de prevenção, mas não é o único, não é o único modo de prevenção. E a gente precisa pensar que está previsto em lei que nós temos direito ao desenvolvimento sexual saudável, nós temos direitos sexuais, nós temos direitos reprodutivos e que cabe à saúde promover o nosso acesso a essas coisas, o nosso acesso à prevenção mesmo, para além somente do uso do anticoncepcional e da laqueadura, por exemplo. A laqueadura e a pílula anticoncepcional lá nos anos 80, 90, foram os métodos contraceptivos mais utilizados. E a laqueadura ela é irreversível. E aí a gente em outro momento, que não hoje, a gente pode também falar sobre, a gente pode questionar essa questão da laqueadura, do quanto ela foi presente nas regiões nordestinas do Brasil e no quanto o número de pessoas negras diminuiu dos anos 80 aos anos 90 por conta da laqueadura, da imposição da laqueadura. Houveram casos de mulheres... Como? Isso foi uma política higienista na década de 80, realmente. Então, e aí o movimento de mulheres negras, por exemplo, ele pressionou para que se criasse a CPI da laqueadura para que se pensasse como é que essas mulheres, como é que nós, mulheres negras, íamos ter acesso à laqueadura não de forma genocida, não de forma a exterminar a população negra também, né? Isso é falar da nossa saúde sexual. Eu não sei a idade das pessoas que estão assistindo, mas pergunta... Muito diversificada. Muito diversificada. Muito diversificada. Então, acho que a gente... pode ter aí pessoas que viveram esse período ou que conhecem alguém que viveu. Então, vale a pena a gente fazer exercício e perguntar para mulheres que nos anos 80 e 90 eram adultas já e o que elas ouviam sobre laqueadura? O que elas falavam? Existem casos de mulheres que foram laqueadas sem saber. Então, ela ia ter o parto, chegava lá, caçava-se um jeito de fazer uma cesariana e aí, durante a cesariana, ela era laqueada. E aí, né? O que a gente já avançou com isso e o que a gente tem mais que avançar? Porque, se nós temos direito à prevenção e ao controle da nossa reprodução, quais são os meios para além da pílula anticoncepcional, que é uma bomba de hormônios, para além dessa bomba de hormônios e para além de uma laqueadura? Quais os métodos contraceptivos que nós temos acesso? Porque não adianta dizer que tem no posto, né? Vai dizer, tem no posto, mas eu, por exemplo, fui tentar colocar o DIU, várias imposições, né? A ginecologista, ela me dizia, ah, mas é muito difícil, ah, mas a manutenção é isso, ah, mas o cuidado é aquilo. E chegou o momento que eu perguntei para ela, você está querendo me fazer usar ou desistir? Porque parece, você quer me fazer desistir. Então, a gente precisa também pensar que acessar algum método contraceptivo não basta ter na prateleira, né? Eu não preciso ter na prateleira para dizer que eu tenho, eu preciso de meios para caminhar até a prateleira, aprender como utilizar e ter a manutenção disso também. Então, pensar nas políticas de saúde para mulheres, pensar nas políticas de saúde sexual e reprodutiva, é também pensar em estratégias de acesso. Então, não é pensar só que, ah, não, tem DIU lá no posto. Tem teste de gravidez no posto, não basta ter teste de gravidez, né? A gente quer mais do que isso. Existe sim, no posto de saúde, existe o teste de gravidez que pode ser feito, a menina ou a mulher, enfim, a pessoa que está suspeitando que está grávida, ela pode ir no posto de saúde fazer esse teste de gravidez gratuito, né? E aí, se estiver grávida, começa o pré-natal. Então, ter esse cuidado temal da mulher, pensando um parto que não seja violento, direito a ter um parto saudável, também é direito reprodutivo, né? violência obstétrica é quando se fere o direito reprodutivo, porque não basta ter direito de se reproduzir ou de escolher não se reproduzir, tem que ter direito de acessar todos esses meios de forma saudável, de forma cuidadosa. Falando sobre a questão do aborto bem rapidinho, assim, eu acho que o meu tempo já deu uma explorada, mas... Eu só te falo, vou fazer uma interrupção só um minutinho, tá? Antes de você continuar, a gente não tem tempo, pode continuar falando aí mais uns 10 minutinhos sem problema nenhum. Eu queria... Deixa eu só passar aqui a câmera para mim. Eu queria, pessoal, que é o seguinte, as perguntas já estão abertas, como provavelmente muitas pessoas chegaram só agora, né? Então, eu disse no início que é o seguinte, vocês podem, durante a palestra da Ilânia, vocês podem fazer perguntas diretamente na página que está acontecendo a transmissão, tá? A gente está aqui para isso, na verdade. Algumas pessoas também estão perguntando aqui rapidamente sobre a enquete, se você ainda não respondeu a enquete, a enquete vai chegar, porque tem um tempo isso, Porque antes chegam as dicas, então não tem problema, até sexta-feira está chegando, tá? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, agora é hora de vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem para fazer para a Ilânia, tá bom? A gente vai, depois da fala dela, abrir a possibilidade de responder essas perguntas, tá bom? Desculpa, Ilânia, só para a gente fazer a ressalva, você consegue. Imagina. Obrigada. Tá conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Vocês conseguem? Sim? Ah, então tá. Bom, com relação à questão do aborto legal e clandestino, né, hoje no Brasil, é claro que falar de saúde é também falar de contexto social, acho que a gente levaria bastante tempo falando de várias questões, topo o papo, se alguém quiser continuar, a gente pode continuar a conversa sobre isso em outros espaços, além daqui, mas pensar a questão de aborto no Brasil, por exemplo, hoje, o que que é o aborto legal, né, no Brasil? Hoje, o aborto que é permitido no Brasil, então, ele é para as questões relacionadas ao estupro, e aí daqui a pouco eu vou falar de uma questão importante sobre isso, do estupro de fetos anencefalos. Então, o que que a gente pensa com relação ao estupro? Tem um documentário, eu não me recordo do nome agora, mas eu tenho ele baixado aqui no meu computador, depois eu passo, para a Sabrina, passa para todo mundo, mas é um documentário que tem vários depoimentos de mulheres, né, sobre realizado pós uma violência sexual, e tem o caso de uma moça que ela não conseguiu o aborto, por quê? É o clandestinas? Oi? É o clandestinas? Então, tem o clandestinas, eu acho que o depoimento dessa moça é no clandestinas, que ela diz o seguinte, ela fala, olha, eu não consegui fazer o aborto legal, porque o que acontece? Ela está lá, previsto em lei, sofreu uma violência sexual, aborto legal, só que aí ela tem que fazer um B.O., só que aí, isso, ela contando lá, né, ah, eu precisava fazer um B.O., e ela foi fazer o B.O., e ela contou a situação que era a seguinte, tinha um rapaz que trabalhava com ela, ela estava interessada nesse rapaz e o rapaz interessado nela, eles saíram, foram para uma festa, chegando na festa, dançaram, se divertiram, beberam, no final, ele perguntou, quer que eu te dê uma carona até em casa? Ela disse sim, e no meio do caminho ele para o carro e a estupra, e aí, desse estupro, ela engravidou. E quando ela foi fazer o, todo o procedimento para pedir o aborto legal, o que foi dito para ela foi o seguinte, mas espera aí, você estava afim dele, você saiu para uma festa, você aceitou bebida, aceitou carona, não foi estupro. então percebe que existe o direito, existe você. O modo como você acessa esse direito, tem um caminho aí que ele tem várias pedras, que ele é marcado pelo machismo, que ele é marcado pelo racismo, por uma questão de classe também, e que a gente precisa pensar nisso, não basta ter uma prateleira dizendo direitos garantidos, tem que ter também um caminho para que a gente chegue até essa prateleira de direitos expostos ali, para acessarmos os direitos, nós temos então que ter um caminho aí que seja um caminho tranquilo para a gente acessar esses direitos. Hoje no Brasil, o aborto clandestino mata muitas mulheres, e se nós formos olhar quem são as mulheres que morrem, nós vamos perceber uma questão de raça, nós vamos perceber uma questão de classe, porque uma pessoa que tem dinheiro, condições financeiras, e aí eu indico uma música da Luana Hansen, que ela fala ventre livre de fato, é importante também a gente pensar nisso, quem que morre com o aborto clandestino? Então, a não legalização do aborto, a criminalização e a não legalização do aborto, ela não impede que mulheres façam aborto, mas elas impedem que discutamos sobre isso, elas impedem que mulheres pobres, em sua maioria negras, acessem o serviço de qualidade. Nós não estamos falando baseado numa questão de crença pessoal, né? Minha crença pessoal diz respeito a mim, se eu acredito que abortar não é uma solução, que eu não aborte, mas que eu saiba que se alguma mulher em algum momento tomar a decisão, não é fácil tomar essa decisão, tomar uma decisão que ela vai ter um apoio de uma equipe de psicólogos social, ela vai ter um apoio de uma equipe que vai cuidar dela, que vai trabalhar com ela essa questão e aí fazer o aborto de forma segura. No Uruguai, foi divulgado que depois da legalização do aborto, o número de abortos diminuiu, o número de mortes diminuiu, porque quando nós criamos uma lei que impede uma ação, nós impedimos inclusive falar sobre essa ação. Então, há um impedimento de, por exemplo, se eu penso em abortar, é um pensar, é solitário isso, porque você não pode falar para qualquer pessoa, porque a pessoa que, por exemplo, eu não posso chegar no ginecologista e falar, olha, eu estou pensando em abortar, e o ginecologista não pode me acolher na minha demanda, porque é proibido. Então, proibido não é só o ato, é proibido falar sobre. E quando você está ficando cheio de dedos, será que eu não estou me expondo demais, será que eu não corro o risco de ser presa? Enfim, proibir um ato é proibir também de se falar sobre isso. E quando a gente não fala, fica muito velado. E aí, quando a gente não fala, as coisas não acontecem. Então, pensar que a criminalização do aborto, ela diz respeito às mulheres, a criminalizar mulheres, e aí, em sua maioria, mulheres negras. Então, nós temos que pensar também nessa questão. E, por fim, eu queria falar sobre a questão do parto, da violência obstétrica, que acontece muitas vezes no Brasil, que existe também essa crença de pressupor. Então, pressupor que uma menina novinha, ela tem que sofrer, porque na hora de fazer foi bom. Que bom que foi bom, né? Porque nós também temos pesquisas no Brasil que dizem que muitas mulheres estão insatisfeitas sexualmente. Muitas mulheres heterossexuais estão muito insatisfeitas na sua vivência, na sua vida sexual. E aí, falando de ato sexual mesmo, estão muito insatisfeitas. Então, que bom que foi bom na hora de fazer o filho. é o mínimo, é o mínimo. Direito a ter uma vida sexual plena e saudável, sem passar raiva, é um direito nosso, de homens e mulheres, de pessoas, enfim, é um direito sexual. E aí, pensando nisso, o momento do parto é um momento que a pessoa está ali, né, realizando um trabalho de parir alguém, está num momento delicado, num momento que ela precisa de amparo, de cuidado e de atenção, e é o momento que ela sofre uma violência. Não faz sentido isso, né? Obviamente que diante de uma dor, as pessoas gritam, choram. Obviamente que diante de uma dor física, a pessoa fica um pouco mais fragilizada, ela precisa de um cuidado. e aí é nesse momento que a violência obstétrica acontece e marca profundamente essa mulher, essa pessoa que está ali parindo em sua subjetividade também, né? Existem alguns vídeos, né, tem um vídeo que ele se chama Mulher Negra e a Violência Obstétrica. Ele é um curtinha, tem no YouTube, depois eu passo também. E tem, dentro do SUS também previsto, a questão do parto humanizado. Então é importante a gente pensar que tem muitas coisas que estão garantidas no SUS, lá no papel, estão escritas e que a gente precisa estar juntas, né? Nós precisamos estar juntas pra reivindicar isso, reivindicar que aconteça no meu corpo, que a minha sexualidade seja plena aqui no meu corpo, com o meu desejo, né? Que a minha reprodução ela aconteça quando e se eu quiser. E se ela não acontecer por meu querer, que eu tenha instrumentos para garantir que não vou me reproduzir. E se eu quiser me reproduzir, que eu tenha instrumentos também que garantam que isso vai acontecer de forma saudável e plena. Eu terminei as coisas que eu tinha para dizer. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, a gente vai conversando por aí. Mas por aqui é isso, os cachorros não latiram. Pois é. Os cachorros sempre latem em diversos sentidos. Pois é. Mas eu tenho um saber popular que diz assim, normalmente eles ladram muito mais do que efetivamente fazem alguma coisa. É verdade. Já estou dando uma viajada aqui. Pode deixar. Deixa eu falar aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Temos perguntas, sim. Antes de eu abrir, a gente começar a dar uma lidinha aqui nas perguntas. e algumas ponderações que algumas pessoas estão fazendo aqui. Eu queria perguntar um negócio para você. Você está sabendo, já que você está super envolvida com essas questões de políticas públicas, você está sabendo que teve recentemente não exatamente alguma introdução de terapias complementares, mas foi alguma coisa que alguns governos já vêm trabalhando em relação a isso. E recentemente, esse ministro da Saúde, ele... em função de várias questões, ele criou um evento oficializando, deixa eu botar aqui na primeira, oficializando então essa inclusão das políticas de terapias complementares. E aí, estou perguntando isso para você, porque no meu caso, aqui me interessa a parte do Ayurveda, com que eu trabalho. E eles estavam... Uma das políticas se inclui, das PICs, inclui o Ayurveda. Você está sabendo disso? Sabe alguma coisa? Então, eu estou sabendo sim e, além disso, tem outras questões, tem outras formas de se promover saúde, que tem se ampliado. Eu não vou falar sobre algumas questões minhas com relação à nova estrutura do governo do Brasil, as questões... Mas acho que é importante a gente validar também essa criação de novos espaços que promovam saúde para além dessa saúde médica, sabe? Dessa questão médica, de médico-paciente. Saúde é muito mais do que a promoção do... A ausência de doença, a Organização Mundial de Saúde está dizendo isso faz tempo, né? Saúde não é ausência de doença e saúde não é só as pessoas de jaleco que promovem, né? A gente consegue promover saúde de várias formas e isso tem acontecido. Algumas unidades básicas de saúde têm pensado, têm executado muitas formas de se promover saúde para além dessa questão médica, farmacêutica, de salinha de consultório e de pensar formas alternativas, formas naturais de se cuidar da nossa saúde, né? É. A minha questão é que eu achei, assim, claro, evidentemente, né? Assim, primeiro eu queria agradecer que eu acho que tudo que você falou tem muito a contribuir, especialmente com o trabalho que a gente faz lá na Aradeva, mas nesse momento em que a gente se encontra aqui, né? De querer abarcar um pouco mais, falar um pouco mais para além dos nossos limites, né? Trazer outras falas e aí você trouxe essa fala agora nesse momento em relação ao que a própria OMS fala que saúde é muito mais do que a ausência de doença, né? E para você ver, por exemplo, no caso do Ayurveda que a gente trabalha, né? No Aradeva, você imaginar que em textos que foram escritos mais ou menos mil e quinhentos, dois mil anos, não tem mais ou menos precisão, já falava sobre isso, que é a de se considerar das questões sociais, há de se considerar o lugar que a pessoa mora, há de se considerar a origem da pessoa, né? E aí a gente pode trazer para o nosso momento e pensar que, de repente, a gente está falando de classe, raça e gênero, por que não? Então, a minha preocupação quando essas políticas das PICs entram, ou, quer dizer, na verdade, elas já vêm sendo aplicadas, né? Você sabe disso, são um certo reconhecimento também, uma agenda, uma necessidade de uma agenda em expansão, é que essas novas formas de se pensar o saúde, né? Para além dessa relação médico, né? Paciente, como você mencionou, que a gente precisa também pautar essa discussão nesses aspectos que você apresentou aqui para a gente, né? De classe, raça, gênero, orientação sexual, a gente precisa ampliar essas discussões, né? Porque, senão, a gente acaba utilizando, às vezes, determinados conhecimentos, né? Para, assim, dizer, como a medicina chinesa, a própria VEDA, mesmo que é do meu métier, Para reforçar determinados estereótipos, né? Então, essa é a minha ressalva, né? E tem que, claro, com certeza, a saúde é muito mais além do que a biomedicina possa promover. Pode-se caminhar junto, deve-se, né? Mas, não pode, a gente tem que elencar determinados pontos no discurso, na discussão, né? Para evitar que a gente acabe tendo que, lá na frente, ter que retomar, né? Um caminhar que a gente fez equivocado, né? Você está falando, por exemplo, de institucionalizar algumas questões? Ah, não sei, por exemplo, na hora de, de repente, sei lá, não levar em consideração o tipo de aplicação e a localidade, por exemplo. Ah, sim. Entendi. O que que acontece no Ayurveda, né? Que eu posso falar. Frequentemente, a gente vem falando, eu e meu companheiro, Eric, que a gente vem falando sobre a elitização do Ayurveda, né? Como que a gente ainda precisa chegar? Claro que, via SUS, é uma possibilidade de você expandir isso, né? Mas, se você aprende de uma forma muito elitizada, né? Dificilmente você não vai aplicar isso de uma forma, num pensamento nesse sentido, sabe? de considerar também o contexto social, o contexto local que as pessoas estão inseridas. Exatamente. Porque, por exemplo, às vezes, poxa, não adianta você querer botar, sei lá, você está perto de uma comunidade que provavelmente tem os seus saberes populares, né? De repente, perto de um quilombola ou, de repente, perto de alguma... Por exemplo, tem as benzedeiras que foram recentemente reconhecidas, né? Mas, eu não sei ainda como é que isso funciona dentro do SUS, né? Pelo que eu ouço falar de alunos que trabalham no SUS, parece que não é uma coisa que elas estão lá presente, né? É disso que eu estou falando. Poxa, por que vai levar o V da medicina chinesa se tem ali uma benzedeira que é alguma coisa muito mais próxima da pessoa, entende? É isso que eu estou falando. De não sobrepor também, de não ser violento, colonizado, né? É, exato, colonizado. Tá, entendi. Tem uma... Eu não sei onde que é, eu vou ficar devendo aí, mas tem uma unidade básica de saúde que ficava numa comunidade e ninguém ia na UBS, ninguém ia no posto de saúde, ninguém ia. E aí foram tentar descobrir, né? Por que que ninguém estava indo, estava tendo um surto de alguma determinada questão lá, de uma determinada doença e ninguém estava indo na UBS? A UBS estava vazia. E aí foram perguntar. Olha, depois de tantos anos, tiveram uma brilhante perguntar, uma brilhante ideia de perguntar para a população por que elas não iam à UBS. E aí a população disse, porque a nossa raizeira daqui, a mulher que é a nossa matriarca aqui, que ela faz os chás, as ervas, as raízes, ela cuida da nossa saúde. A gente não precisa de vocês. De mais! Então, acho que quando você diz isso, acho que quando a pessoa diz, olha, a gente não precisa que você colonize nossos corpos com o seu saber médico, porque nós temos o nosso saber aqui que ele é muito bem visto, muito bem cuidado e que é de uma pessoa que me conhece desde criança. E aí, essa mulher, ela, ela, em parceria com a UBS, começou a realizar alguns atendimentos, algumas rodas de conversa com a população e também umas rodas de conversa com a equipe de saúde para falar, olha, o jeito que vocês estão fazendo está tudo errado. conosco não funciona assim. E isso é importante de dizer também, é importante de dizer que nós temos culturas, nós temos nosso jeito de se relacionar na nossa região. Aqui no meu bairro, nós temos um jeito de nos relacionarmos que se for em outro bairro é diferente. E é tudo São Paulo, é tudo Brasil, mas a gente tem, sim, a nossa cultura local, eu entendo o que você está dizendo e é perigoso. E pode acontecer, sim, é perigoso, né? Ter esse viés colonizador mesmo. É uma grande questão. Eu vou selecionar aqui algumas perguntas que o pessoal está dizendo, alguns comentários. A Wanda Delvec, que é a nossa aluna também, ela é super do nosso rolê, ela está dizendo aqui que as escolas deveriam cumprir um papel importante no esclarecimento da questão. Eu acho que, como é que você veria, de repente, Elânia, por exemplo, eu acho que eu gostei desse comentário dela porque dá para te fazer uma pergunta. Como é que se veria, por exemplo, essa questão da educação sexual e para as meninas, por exemplo, pegando um pouco do que você pesquisa, né? Como é que seria esse trânsito entre as escolas, né? Principalmente, a gente está falando de comunidade ali, né? Como é que se veria que é a possibilidade, como é que isso poderia acontecer, se é que acontece, tem alguma experiência que a gente conheça sobre isso, né? Dessa coisa de ir na escola, saber que, por exemplo, pode ir lá no BS, que vai receber uma orientação adequada. Como é que você acha que pode funcionar isso? Então, na verdade, muita coisa tem acontecido, Muita coisa tem funcionado. É claro que nós tivemos aí, né, essa... uma grande dificuldade que foi em 2015, que foi sobre a retirada tirada do termo gênero de todas as legislações da educação, né? Para trabalhar a educação. E isso foi bem complicado, porque tem até uma autora que eu gosto bastante, que é a Guacira Lopes Louro, que quando ela fala, né? Ela fala que a gente ensina educação em sexualidade o tempo inteiro. Eu tenho um professor que ele fala assim, que acha complicado a gente falar em educação sexual, né? Embora eu faça mestrado em educação sexual. mas é complicado falar educação sexual porque dá uma sensação de que está educando a sexualidade. E o que é educar uma sexualidade, né? É normatizar e colocar em que norma. Mas isso é uma outra coisa. A Guacira Lopes Louro, ela diz que quando a gente fala para a menina, por exemplo, senta direito, cruza essas pernas, faz uma fila de menino, uma fila de menina, as meninas entram primeiro, escolhem seus lugares e os meninos como um ato de cavalheirismo entram depois. isso a gente está ensinando sexualidade, a gente está ensinando gênero. Só que não de um jeito igualitário, não de um jeito respeitoso, não de um jeito que respeite as diferenças, mas que considere que nós precisamos de equidade também. Isso da educação. E aí, há a parceria da educação com a saúde. Existem alguns documentos também que prevêem que a saúde e a escola estejam juntas no trabalho de prevenção, estejam juntas no trabalho de cuidado, de acesso das meninas e dos meninos. Eu dou oficina em escolas de forma independente, então não é nem vinculada a um serviço da saúde, nem vinculada ao serviço de educação, porque nós temos uma grande questão que é, a escola é muito culpabilizada e muito procurada ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que nós dizemos é culpa da escola, é problema da escola, foi a escola que não deu jeito, a escola que não deu conta, nós dizemos vamos à escola, vamos encontrar os adolescentes na escola, vamos pedir para entrar na escola. Então, que relação é essa que eu culpo a escola, mas eu enxergo potência ali dentro também. Então, se eu enxergo potência, como é que eu cuido para que a escola fique fortalecida também, como é que eu trabalho junto com a escola? E aí, temos uma questão que é, a escola, por ser tão visada e tão culpabilizada de várias questões, em alguns momentos ela acaba se fechando, né, em si mesma. Ah, então vamos ensinar só português, matemática, biologia, química e física, que já está bom. E não, as escolas, elas têm investido, têm pensado em formas de discutir gênero, discutir sexualidade, ainda que tenha sido retirado o termo do plano de educação, do plano nacional de educação, existem outras legislações que permitem que se discuta gênero na escola, que se discuta sexualidade na escola. E eu acho que para a saúde, a saúde deveria ampliar o olhar, quando vai falar com o adolescente, ampliar o olhar para além das questões biológicas, né, colocar a camisinha numa banana muito legal, muito bacana, mas não é só isso, né, adolescente precisa falar de outras coisas também, adolescente precisa falar de exposição da sexualidade das meninas na internet, que é uma coisa que está acontecendo e diz respeito à sexualidade, adolescente precisa também entender que antes de colocar a camisinha, precisa de uma ereção, antes da ereção, precisa de estímulo, e antes do estímulo também precisa que a menina esteja, a menina, a mulher, esteja afim de fazer o ato sexual ali, né, então a gente precisa falar de afeto também, a gente precisa falar de cuidado, a saúde precisa falar para além da biologia, mas está previsto, existem documentos que preveem a parceria dos equipamentos de educação com os equipamentos de saúde para discutir educação e sexualidade. Eu não sei, Wanda, se foi nessa linha que você perguntou, mas eu pensei muito nisso. Eu acho que é por aí, eu acho que especialmente porque quanto mais a gente abrir possibilidade de fala também, de educação, né, eu vejo muito porque depois que apareceu no Fantástico que as PICs agora estavam funcionando, eu frequentemente tenho escutado que a população está procurando para aquelas terapias, né, então fala muito, por exemplo, como você está fazendo esse trabalho de ir nas escolas, independentemente da postura da escola, quer dizer, do posto de saúde ali, né, enfim, de ter essa educação ou não, enfim, de uma maneira ou de outra, você está plantando essa possibilidade das pessoas também reivindicarem, né, chegarem lá, olha, eu quero isso, né, existe essa possibilidade, vamos falar sobre isso, né, então é por aí. Tem uma coisa aqui, a Mônica, ela está falando assim, olha, fala da audaciosa e necessária sobre sexualidade e saúde pública, principalmente para jovens mulheres. como reivindicaram o olhar feminino na política pública de saúde? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né, mas, enfim, se você quiser fazer algum complemento. Olha, como que a gente reivindica um olhar feminino para as políticas de saúde? E pública de saúde, é. Eu, particularmente, acredito que é ocupando os espaços de decisão política, acho que a gente ocupar esses espaços, a gente participar de discussões, a gente falar qual é o jeito que a gente quer que a saúde aconteça, né? A forma que nós queremos que a saúde aconteça, afinal, muitos dos médicos que estão nos equipamentos públicos de saúde, muitas vezes são homens brancos com grana. Sim. Então, os equipamentos de saúde que ficam dentro da periferia, por exemplo, nós temos pensado a saúde que nós queremos, nós temos dito a saúde que nós queremos e nós precisamos pressionar, sim, a gente precisa dizer, olha, estamos juntas aqui reivindicando uma pauta, nós temos uma pauta que é a saúde da mulher. E existem iniciativas para discussão, para a reivindicação de um olhar feminino mesmo, de um olhar da mulher. E aí, entendendo que mulher está para além de uma questão genital, né? Então, para todas as mulheres. Isso é interessante, né? Tem uma pessoa aqui que é, eu acho que é, pelo que eu estou vendo aqui, ela é de Goiás, a Alice, e sobre o comentário que a gente estava falando dessa preocupação, né? De colocar essas novas práticas em espaços que as pessoas já têm a sua própria cultura de autocuidado, né? Antes de implementar essa nova modalidade sem reconhecer o local, né? E aí ela diz assim, acontece comigo, estou morando numa cidade pequena e coloquei um espaço para dar aula de yoga. Tem poucas alunas, justamente por ser uma modalidade fora do contexto da cidade. Então, ela está dizendo aqui que está, mas aos poucos o serviço está procurando, porque insiste, não vou desistir. Enfim, você vai devagar, né? Enfim, eu acho que é uma forma também de você criar uma oportunidade para as pessoas conhecerem novas coisas também. Mas só um comentário sobre isso. A primeira vez que eu ouvi falar de yoga foi quando eu tinha 23 anos. Eu estou com 32 agora. Foi aos 23. E eu nunca tinha ouvido falar. Então, às vezes, né? Tem uma diferença de você chegar impondo alguma prática e outra... Tem uma diferença de você chegar impondo uma prática para você chegar propondo o conhecimento de uma nova prática. Então, por exemplo, quando a Aline propõe yoga, ela também propõe uma nova forma. Olha, da hora esse jeito. Legal esse jeito que vocês discutem saúde e vocês pensam... Eu estou olhando para você aqui embaixo, era para cá que eu tinha que olhar, mas... Enfim. Eu acho que é importante a gente pensar que legal o jeito que a saúde é promovida aqui, acho que experimentar também, mas também propor uma nova experiência, né? Vem conhecer yoga também. Eu acho que yoga me ajudou bastante. Desde que eu descobri, eu me sinto muito plena, assim. O meu leque de possibilidade de saúde aumentou. Não foi colonizador para mim, né? O modo como me foi apresentado não foi colonizador. É, e você vê como é que é a diferença. Não é a prática em si, isso é muito importante a gente ressaltar. Não é a prática em si que é colonizadora, é a forma como é imposta que é colonizadora. Aquele caso que você contou lá do SUS, né? Da UBS, era isso. Os caras não estavam ali interessados em interagir com a comunidade, estavam ali esperando que as pessoas viessem, virem a mim, né? Não se preocupar com as necessidades reais, né? Bom, aqui outros comentários, deixa eu dar uma atualizada. Eu queria dizer, pessoal, que o seguinte, realmente, ultimamente, nas últimas duas, três, duas semanas, a gente teve aqueles ataques hackers, né? E a internet mundial, ela ficou um pouco, nosso servidor, não só o nosso servidor, mas vários outros, eles ficaram um pouco com o fluxo de dados mais lento um pouquinho por motivo de segurança, né? Então, eu não sei se é o que está acontecendo agora, o pessoal está dizendo que está caindo muito, mas não se preocupem que está gravado, né? Vocês podem assistir depois, quem está inscrito, não tem problema, pode assistir depois sem problema nenhum, tá? A gente depois vai ter um momento de reprise, mas não se preocupem que a gente também está gravando. Deixa eu atualizar aqui, ver o que a gente tem aqui mais. Olha, estão te parabenizando um monte aqui, parabéns, uma menina tão jovem, engajada, envolvida na luta por direitos das mulheres, gratidão, muito legal. Obrigada. O pessoal perguntando aqui sobre, parabéns, Elânia, sua fala foi muito boa, profunda, simples, mas profunda. Alguém citou o documentário que você falou, é o Aborto dos Outros, da Carla Galo? Uhum. Alguém já deu a dica aqui, obrigada, Andréia, que já deu a resposta aqui para a gente. E o livro também, alguém perguntou, que é da Tornar-se Negro, né? Tornar-se Negro, ele é da Neuza Santos. Isso, Neuza Santos Souza. O Kleber, que é o meu aluno lá, também já deu a dica, já respondeu. Olha, eu acho que é isso, a internet hoje não está muito colaborando, mas tivemos mais de 200 pessoas online. Parabéns, Anada Devachala, pela iniciativa, gratidão a Elânia pelo conhecimento compartilhado. Somos quase vizinhas, diz a Joyce. Opa! Legal! A Bina, adorei principalmente a parte que você falou sobre o afeto. Ah, posso sugerir então uma leitura sobre o afeto? Por favor, pode dizer. Quem falou do afeto? Foi a Bina Mota. Ela, eu não disse de onde ela é, não posso falar aqui. Ela falou, olha, só dizer a fala aqui dela, que você falou do afeto tão importante e tem que ser falado também, porque se fala sobre tudo, mas sobre afeto não se diz nada como se isso não fosse relevante. E tem que falar sobre isso, achei muito bom que você está estudando, achei muito bom isso que tanto a informação do afeto andarem juntos, a informação e a fé andarem juntos. Bacana, pode falar do livro. Ah, eu quero, na verdade não é um livro, é um texto, eu sempre sugiro ele porque ele é muito bom, é da Bell Hooks, ele se chama Ensinando o Amor. Então, ele é muito, muito, muito importante porque ele fala, ele fala especificamente para nós, negras e negros, né? Fala especificamente para a gente, mas fala da potência curativa do amor também. e não é aquele amor romântico, não é aquele amor, aquela construção de posse, mas ela fala da importância e da potência do amor enquanto curativo, enquanto curativo para as nossas dores aí, e quanto cuidativo também para, enfim, é muito bom esse texto. Como é que é o texto, o nome do texto, qual é que eu escrevo aqui? A autora é Bell Hooks e o texto é Ensinando o Amor. Eu só confirma. Mas é isso mesmo. Eu confirmo, mas é isso mesmo. E o Hooks dela é com dois Os, não é isso? Bell Hooks. Ela é muito boa. Ela é ótima. Esse não tinha lido ainda, vou procurar também para dar uma olhada. O pessoal está pedindo para depois você disponibilizar esses documentos que você falou, eles querem aquele quadrinho também que você disse que você separou. É parte da pesquisa dela, viu, pessoal? Mas se você tiver... Ah, eu mando! Para você tudo bem disponibilizar, mas o pessoal está pedindo também os documentos sobre saúde pública, reprodutiva, saúde sexual. se você puder depois compartilhar. Está me ouvindo? Está dando uma travadinha, mas agora eu acho que eu consigo. Tá. Beleza. Bom, a Rosana Queiroz, parabéns, Elânia, continue a ser essa pessoa profissional e ótima que você é. Nossa sociedade precisa disso mais do que nunca. A Rosana Martins também fala parabéns, Elânia, adorei sua fala. Enfim, acho que é a primeira de muitas, porque eu também adorei a Elânia, achei ela demais. Vocês não sabem, gente, porque eu sou, assim, uma pessoa cara de pau, né? Não tem problemas nenhum de me relacionar, assim, não tem traves nenhum em relação à questão de começar um novo relacionamento, né? E a Alice também, mais uma vez, gratidão nesse momento, muito boa, Elânia, parabéns. Então, aí, assim, eu fiquei sabendo de um curso que ela ia dar num coletivo, me inscrevi, né? Tô lá, fiz também. E aí, entrei em contato com ela, assim, na cara dura, né? E a gente foi se encontrar num hangout, né? Que facilita, a gente tem que usar a internet pro nosso favor. E, olha, o papo fluiu de um jeito que eu falei, nossa, quero ser amiga dela. Bora! Quero ser amiga dela. Sério, gente, assim, foi uma confiança tão imediata que a gente conversou aquele momento e ela tá aí falando pra todo mundo, né? Porque eu tinha certeza de que ia ser um arraso, realmente, como foi, né? Então, eu queria agradecer a você e eu queria também, antes de você, antes da gente finalizar, tá bom? Eu queria que você permanecesse aí pra gente depois fazer um feedback nós duas, mas deixa eu só dar mais uma última olhada aqui. Tá bom. A gente já tá se encaminhando pro final, pessoal. Na verdade, já estimo, praticamente, é o final agora. Parabéns, parabéns, adorei, um monte de gente falando aqui. Ai, que bom. É, parabéns pelas informações maravilhosas que nos empoderam. Tá, o Natasha, em relação ao questão que você tá falando aqui sobre assuntos relacionados à implementação do Ayurveda, eu vou anotar aqui e aí eu deixo pra falar quando eu for da minha palestra, tudo bem? pode deixar que eu não me esqueço dessa questão, tá? Acho que é isso. Ok, deixa eu dar mais uma olhadinha. Bom, se quiser fazer mais uma pergunta, a hora é agora. Maravilha. Agora apareceu o cachorro. Muito bem. É. Aí, no finalzinho, participação especial. Ai, que ótimo. Elânia, estão dizendo aqui que você é naturalmente afetiva. Ah, obrigada. Obrigada. Muito bem. Então é isso, eu acho que, bom, qualquer outras perguntas que vão surgir, que provavelmente, o que acontece? Tem um pouco de delay, as pessoas ainda vão acessar esse link, né? E as perguntas ainda vão continuar sendo feitas na página, tá? Então, deixa eu ver agora, gente. O Eric está lá na Índia, nesse momento, acordado às quatro horas da manhã e está nos ajudando aqui. Então, ele também tem umas considerações pra fazer. Tá, ele tá só me orientando aqui algumas questões. Acho que eu tô dentro do script, né? Muito bem. Então, mais uma vez, agradecer a Elânia Francisca, né? Ela é uma pessoa que pesquisa gênero, tá fazendo, e sexualidade, tá fazendo mestrado, né? Tem toda uma vivência relacionada a isso, ela trabalha com isso, né? Então, veio aqui pra contribuir muito com o seu conhecimento, né? E eu queria agradecer a todos e a todas que participaram. Fiquei feliz que a gente teve uma população, um grupo aqui bem diverso de pessoas, isso é muito bom. E, bom, se vocês quiserem ainda divulgar e achar que essa semana pode ser interessante pra alguma outra pessoa, compartilha o link dentro da página, tem diversos botõezinhos lá, que a pessoa pode se inscrever, tá? É só escolher qualquer botão, não tem problema, o processo é se inscrever, receber a confirmação, receber as dicas e depois a enquete. Essa enquete, a gente vai usar um pouco ela, é importante que você responda da enquete, se você ainda não recebeu, não tem problema, você vai receber, tá? Mas, uma hora que ela chega a você, por favor, responda, a gente vai até usá-la um pouco durante essa semana, mas ela especialmente vai servir pra gente fazer futuros eventos, né? Isso é muito importante. Agora, eu queria só pontuar algumas questões aqui. Bom, eu só queria falar o seguinte, não só a Elânia, como as outras convidadas, é, dentro do contexto do que a gente trabalha com relação à Ayurveda, é, a intenção é clara, é trazer novas considerações, novas formas de se pensar saúde, porque a Ayurveda não pretende ser a única e exclusiva, né? A gente, o Ayurveda, ele é uma forma de se pensar num contexto integrado, né? Aquela pessoa é individual, toda aquela vivência daquela pessoa deve ser considerada individualmente, né? Todas as percepções afetivas, emocionais, sexuais, individual, sociais, devem ser pensadas de forma única pra aquela pessoa, né? Então, toda essa contribuição que, por exemplo, a Elânia trouxe aqui pra gente, com muita propriedade, serve pra contribuir pra gente poder começar a pensar pra além dos nossos horizontes. A gente precisa começar a integrar, né, todos esses conhecimentos de saúde, a gente precisa começar a pensar socialmente, localmente, culturalmente, especialmente com relação à alimentação, né? Enfim, considerar essas vivências, como esse exemplo maravilhoso que ela trouxe aqui em relação ao OBS, né? Então, a gente precisa começar a aprender a integrar, até porque também, propriamente, todas as medicinas, as etnos-medicinas, elas falam sobre essa integração. Então, é importante a gente não esquecer desse ponto principal, porque, provavelmente, ela não funciona sem isso, né? É isso, gente. Eu queria, mais uma vez, agradecer a todos. A gente já tá indo, né? E, Elânia, obrigada mais uma vez. A gente se fala, com certeza, daqui a pouco. Pessoal que vai chegar depois, que vai assistir o vídeo, pode deixar aí as suas perguntas. E amanhã, nesse mesmo horário, vocês vão receber, provavelmente, perto do horário de início da palestra, o vídeo pra vocês, o link pra vocês acessarem, tá? Não precisam ficar preocupados, todo mundo recebe, tá? Então, amanhã, amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, a gente continua com a primeira semana de saúde das mulheres do Naradevachala. muito obrigada, pessoal. Boa noite pra vocês, e a gente vai se falar ainda muito essa semana. Obrigada. Elane, quer falar alguma coisa? Eu tirei o som por causa dos cachorros, né? Mas agora voltou o som. Eu só quero agradecer, dizer que foi bem bacana, né? Eu sempre fico preocupada se tá todo mundo entendendo o que eu tô falando, tô tentando usar uma linguagem acessível justamente porque acho que a gente sempre precisa ter esse cuidado de, não é ser responsável só pelo que fala, mas pelo modo como o que a gente fala é recebido também. Então, eu sou responsável pelo que eu falo e eu também sou responsável pelo modo como a pessoa vai receber isso. Então, espero que todo mundo tenha recebido com afeto e a gente vai se encontrando por aí. Muito, muito, muito obrigada, Sabrina, pelo convite e uma ótima semana pra gente. Maravilha. Pessoal, só retificando aqui, é o mesmo link amanhã, tá? Não vamos precisar receber outro link, não. É o mesmíssimo link que vocês estão acessando agora, é o mesmo link, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite pra vocês, excelente semana e eu espero que a gente se encontre amanhã, contribua, né? Divulgue o link pra outras pessoas também se beneficiarem dessa semana, né? Só divulgar gratuitamente aí, só precisa se inscrever e colocar o e-mail correto pra tudo funcionar direitinho, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada, Elaine, muito obrigada a todos e a todas. Namastê. Obrigada. E aí